E pra quem pensa que acabou, temos mais um look pra uma reunião de um dos filmes. Olha aqui, ó. Meia, bota tratorada, casaquinho porque eu morro de frio. E o melhor, tá vendo aqui o fio? Isso aqui, ó, pra carregar o telefone, ó. Só assim, só assim pra aguentar o dia de hoje. Enfim, e aí? Que filme que vocês acham que a gente vai ter reunião em algum palpite? E aí?